Hoje uma data muito importante, saudar grandes amigos, com carinho gigante, onde nós temos aí toda uma história que nos remete ao tempo, nosso querido amigo Ivo, o tio Ivo. Veja bem, isso aí pessoal, esse decreto, né, legislativo, autógrafo, título de cidadão honorário de Cascavel, ao senhor Ivo Pedro Rossi. Contando um pouco do histórico do nosso querido Ivo, Ivo Pedro Rossi é natural de Machadinho, no Rio Grande do Sul, e nasceu no dia 6 de maio de 1953, no ano de 1972. Migrou para Cascavel apenas com uma bicicleta, mala e roupas, e o sonho de construir uma vida melhor em nossa próspera cidade. Tem umas imagens aqui que estão passando, por favor, vamos recordando toda essa história. Logo no ano de 1972, tio Ivo, como é carinhosamente chamado por muitos amigos, ingressou no seu primeiro trabalho em Cascavel, na famosa loja de Escolândia. Por 12 anos em atividades, no estabelecimento, trabalhou como vendedor, montador, entregador, e realizava a demonstração dos novos equipamentos e tecnologia de som que chegavam em Cascavel. Após anos de trabalho, montou a sua própria empresa, a ServiSom, no ano de 1985, com o objetivo de locação de equipamentos de som, venda de instrumentos musicais e aparelhos, indústria de caixas de som e caixas acústicas. Desde meados da década de 80, tio Ivo fomenta a indústria musical e de eventos de nossa cidade, em muitas ocasiões, forneceu equipamentos sem custo algum, para dezenas de artistas, músicos, produtores de eventos e eventos sociais, com o objetivo de auxiliar aqueles que estavam no início da carreira e não tinham condições de arcar com os custos para a produção de um show. Em centenas de ocasiões, sim, centenas de vezes, auxiliou na montagem de eventos com cunho social, em diversas áreas, sempre esporte ou cultura, que tinham por objetivo a arrecadação de alimentos ou produtos. Além de toda ajuda por diversos eventos e shows, treinou dezenas de agentes produtores e culturais, sempre atento com novas tecnologias na área, o que auxiliou a formação de grandes profissionais na área de eventos e shows em nossa cidade e região. Por mais de 50 anos, em nosso município, realizou eventos como Carnaval de Rua, Baile de Carnaval em Ginásio, Via Saca, Festa de São João Batista e festividades e demais, Paróquias de Cascavel, Festas da Fantasia, Caravana, Atalobá Circulando, entre outros eventos. Além de atender mais de 40 municípios do estado do Paraná. Sua trajetória foi marcada também pela sonorização de diversos shows musicais de artistas, como, por exemplo, Gessé, Erasmo Carlos, Gonzaguia, Nana Caymmi, Gaúcho da Fronteira, Perla, Zé Ramalho, Jean Giovanni, Júlia Miranda, Valdir e Valdeci e a União Centaneja. Além de toda a sua trajetória no incentivo da cultura e música em nossa cidade, atuou o filme A Saga, que conta a história da formação de Cascavel região, além de reproduzir o filme com mais de 300 ocasiões no estado do Paraná. Tio Ivo marcou a história cultural e musical de Cascavel e deixou um grande legado na realização de eventos em shows em nossa cidade e região. Sempre com sua simpática e leveza em trabalho, árduo, sempre firme, ajudando em diversos artistas e produtores culturais do nosso município. Merece reconhecimento e gratidão pelo seu empenho na promoção de música e cultura em nossa cidade. Mas assim, eu quero saudar primeiramente o Ivo, sua esposa, a Lúcia Zornita, meu querido amigo e irmão aqui, Alex Ross, juntamente com sua esposa, né, que sempre está junto aqui, a Andréia, a Luciane também, que é a filha, sempre os netos juntos, a Valentina, né, o Bruno, a Ana Júlia, a Lívia, quem está junto aqui é a Patrícia, o Ângelo, a Neireide, meu irmão, Beto José Roberto Ribeiro, grande parceiro de todas as causas, né, juntos firmes, sua esposa, a Rose, ao Uliã e a Geli. É super legal nós reconhecermos, tio Ivo. Eu sempre digo, olha só, quando meu irmão ficou sabendo da homenagem, o Betão falou, estarei lá. Os amigos da família toda estão aqui. William, grande irmão, quero um salve especial a você e toda a família, sabe do coração, chega a me emocionar, com o nosso querido, saudoso, Neri. Quantos shows com o Ecos da Tribo e tantas outras bandas, irmão. Com vocês, com o Ivo, com o Novi. Então, vocês fazem parte de uma história da cidade que é maravilhosa. E, realmente, eu digo, como é bom a gente saudar e valorizar pessoas maravilhosas na nossa vida. O tio Ivo, com o Neri, o Novi, todas as vezes, meus amigos, no meio da escola, trabalhando no Ludomboasco, no Ideal, no Alfa, não tem horário. Com o Alex, você liga, os caras estão correndo. Da noite para o dia, amanhã eu preciso de um equipamento, uma banda vai tocar. Ele não para, ele não mede esforço. Onde é o som? E ele é o primeiro, é claro, que já está chegando, você fala às sete horas, já está às seis horas da manhã lá. Está tudo pronto, organizado, para você poder tocar. Os motoclubes têm o maior carinho hoje, junto ao Alex, ali nos Poço Unidos. Esses dias estávamos numa buta, eles, um som em cima do laço, o nosso querido tio Ivo foi lá e montou o equipamento todo, e a galera pôde fazer o som a noite inteira. Mas o que eu trago hoje, nesse momento, junto com a minha equipe, é uma emoção muito grande que nós falamos assim, esse é o maior título hoje, tio Ivo, que recebe qualquer cidadão que se torna cidadão cascavelense. Isso é teu mérito, é tua família, é tua história. Eu fico muito feliz, eu falo sempre, né, graças a Deus eu tenho também uma família maravilhosa, né, meu pai, minha mãe, Toninha, Zenólia, o Betão, que é o irmão, né, que toda hora que precisar ele está lá junto, Rose, né, minha cunhada, vejo lá meus filhos, o Bruno, o Lucas e o David, minha irmã Cris, toda a família, família é tudo, né, família é tudo, é tudo na nossa vida, é tudo que a gente pode fazer de melhor. E tá aí, ó, olha a tua família linda, vem os netos, agora me perguntou, né, Serginho e o Neto, deixa a rapaziada escolher a data lá, se vai dar certo. Mas assim, tio Ivo, mostra teu histórico, mostra tua vida, mostra o teu carinho pela cidade de Cascavel, mostra toda a tua relevância, inclusive, com certeza se fizeram histórico, Josias, nós temos aqui o tio Ivo, em todas as campanhas, do show místicos, de quantos prefeitos você ajudou a eleger, de quantos vereadores, com toda a estrutura, correndo pra lá, com equipamento no palco, apresentando, todo mundo. E quantos músicos você pôde, tá aqui no teu histórico, ajudar. Uma galera que falava que tem um sonho de ser músico e cantar. E você aí colocava equipamento de som pra realizar o sonho deles. Sonho não tem preço, meu amigo. Esse é o momento de reconhecimento da cidade de Cascavel, da Câmara Municipal de Cascavel, de todos os amigos que valorizam literalmente a tua família. É a tua história. Novamente, eu reitero um carinho é preço, porque eu conheço todos. E pude fazer música, cantando desde o Ecos da Tribo, no palco com vocês, desde o Herdeiros, lá atrás, que vocês estavam colocando, inclusive, nas turnês da banda, ônibus, a gente dormindo ali, parando, se fura o pneu, quando fura o pneu, mas o show tem que continuar. Então, também, uma salvação especial a toda a família. Novamente, um carinho gigante, não tenho dúvida, nosso querido Neri, faz parte dessa história, da família de vocês. Nosso querido, Novi também, que deve estar assistindo ao vivo e vai com certeza chegar para toda a família esse vídeo. Muito obrigado, tá? Na verdade, a gratidão é nossa. Por todo o carinho, por tudo que você significa na cidade de Cascavel e tudo que você leva na cultura da cidade. Para finalizar, gostaria, tio Ivo, posso ficar de pé para que nós possamos aplaudir e peço o voto favorável de todos os vereadores ao nosso querido tio Ivo. Obrigado, vereador Sérgio. Aprovado o projeto de decreto legislativo 043 de 2023, outorga título de cidadão honorário ao Cascavelense senhor Ivo Pedro Rossi. Aprovado pela totalidade de votos dos colegas vereadores. Obrigado. Obrigado.